Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, já nem te amo mais Eu comecei a me tratar, de você quer saber, esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de voltar pro Salvador, esquece, nem gosta de calor Se quer uma cozinha maior, pra jantar com a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta E aquela loucura de voltar pro Salvador, esquece, nem gosta de calor Se quer uma cozinha maior, pra jantar com a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta E esse é o Alex Nascimento, menino Simbora, com mais sucesso Tente ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser A galera do América Futebol Clube Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Eu sou Alex Nascimento Tamo junto misturado Agora faço partida Essa merda Futebol Clube Alô Vambam Jogador fácil Vem o Júlio Surubim Bota pra descer aí E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você Alô O que você me disser Oi Se a Alex Nascimento E não te abra Gravações Vem ou não Gravamos tudo ao vivo Salve É pra poucos Viu Esse sim Aqui ó Ei Júnior Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu rim pra mim E pra piorar Tava tocando o modão De arrastar Chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Tentando apagar as mágoas Com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O que você não volta Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caí quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tava tocando um motão de arrastar Chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não me entende De novo eu fechando esse bar Tentando apagar as mágoas com querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando a barra fogo com gasolina Damos de abração, gravação, gravando tudo ao vivo Esse é o Alex da Cimento Meninal Chama que o sucesso não vem Brinca fácil Tudo bem, vocês se merecem Minha história de amor não acaba bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E só agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Oh, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo E eu só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, bobo, estava aqui Quando ele se me falou da lanche aí A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei É só que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Minha história de amor não acaba bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E só agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Oh, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, bobo, estava aqui Quando ele se me falou da lanche aí A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E desconfiei É só que eu errei Sua ingrata Sua ingrata Sua ingrata Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Amigos e baladas Tudo isso eu desci Mas pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Eu não sei Mas me levou ao paraíso Mas me levou ao paraíso Vou vim pra me amar Vou te beijar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te pedi mas hoje eu te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe para mim Eu não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Eu não sei Mas me levou ao paraíso Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei Eita Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Olha, você foi esbejada no meu coração E vá morar no beco da decepção Eu quero ouvir E você foi A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Olha, você foi esbejada no meu coração E vá morar no beco da decepção E você foi Na minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda Parece que o ventilador Não parece o ventilador Yeah Ainda não me chame de meu nebo Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nebo Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em balançar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Sérgio, equipe Telecarro Sei que ela está nessa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nebo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nebo Ainda não me chame de beber Porque era assim César e eu lhe chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nebo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Hoje ela colocou mozão Vai mozão E o Nilda chamou de que? De príncipe É o príncipe É o príncipe O príncipe Simbora assim que você alega essa cimenta Só assim ó E com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Lá tá escrito toda minha compreensão E ligo a atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirato com o sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora, meu texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Se eu vejo de exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirato no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora, meu texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Se eu vejo de exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E você de lá E eu de cá Olha no mesmo céu Cristância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Verdade do meu coração Só quer te ver de novo A outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só existe Você E nessas horas Seu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E pra me sentir inteiro Eu só preciso de você De você De você Eita que será que está se metendo Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra Só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Eu nem ligo pra dinheiro Em mim Em mim Só existe Em mim Você E E E E E E Nessas horas Teu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E Nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E pra me sentir inteiro Eu só preciso de você Nessas horas Nessas horas Hey Yeah Abri o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Alô, Helio, obrigado Vou demonstrar esse amor falso Abri o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Esse é o meu gravação gravando tudo ao vivo Tamo junto, hein Perto do show A mão num copo, cotovelo num balcão Pedi a senha do i-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Nem deu vontade de saber onde ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Eu vi que a dela andou Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Alô Césario Meu parceiro Césario, bijuterias, meu pastrão Tamo junto, hein Dá o meu dedo, bala, cachorro Vamos, vamos, meu moral A mão num copo, cotovelo no balcão Pedi a senha do i-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber onde ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou Aí eu tô bebendo e seu João enriquecendo Ai que vontade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vou morrer de amor Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você bem sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Você bem sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpece o rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você bem sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que brigar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Você bem sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpece o rosto Limpece o rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você bem sabe que no fim das contas Você bem sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você bem sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha me parado Em seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não te avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sérgio e você brigou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não te avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sérgio e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou O pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não te avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sérgio e você brigou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não te avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sérgio e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Grava gravações Gravando tudo ao vivo Você tá com som, né? Tá com sominho, tá? A vida é feita de escolhas E você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida Que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano Mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar O meu sonho de amor Virar um pesadelo Eu não tô dizendo tchau Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém Que ame como eu Eu não tô dizendo tchau Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém Que ame como eu E me deu o que você não deu Isso é o Alex Nascimento Bola pra descer A vida é feita de escolhas E você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida Que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano Mas duas ou três pra mim é exagero Você consegue transformar O meu sonho de amor Virar um pesadelo E eu não tô dizendo tchau Eu tô dizendo adeus Eu tô querendo amar alguém Que ame como eu Eu não tô dizendo tchau Eu tô dizendo adeus Eu tô querendo amar alguém Que ame como eu E me deu o que você não deu Eita Esse Alex Nascimento tem Ué Jum Esse Alex Nascimento tem Juminão Entrei na rua dela Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi Caiu na parra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá rocheita Tô nem vendo E pode crer Você merece um prêmio E tá rocheita Tô nem vendo E de mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo E de mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo Entrei na rua dela No meu carro rebaixado O som do bota-mala Tocando o forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi Caiu na parra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Foi com o vambam Que ela fugiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá rocheita Tô nem vendo E pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo E vagabundo Vagabundo Valeu gente Simbora sim Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Mas que casa vazia Eu não sei se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor E parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho E sem dinheiro E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Ah, que casa vazia Eu não sei se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor E parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho E sem dinheiro pra beber E como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber E como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó A culpa é sua Que não teve dó E todo canto que eu vou Tem que ter um pelo menos